100% do CDI, invista com a gente, o seu rendimento vai ser 102% do CDI, 120% do CDI. Todo mundo fala 100% do CDI pra cá, 100% do CDI pra lá. O que é isso? Primeiro, que raio é isso de CDI? E por que todo mundo usa ele como uma referência de o quanto o seu investimento vai render? Nesse vídeo aqui, você não só vai entender o que é o CDI, mas quanto rende os investimentos baseados no CDI? Eu vou te ensinar a fazer a conta bonitinha, passo a passo, lá no computador, tá bom? Então, sem enrolação, porque você sabe que aqui no nosso canal a gente não enrola, o CDI é um indexador de rentabilidade. Como assim? Assim como a Selic. Já fiz até um vídeo aqui no canal falando sobre a Selic, mas vamos entender melhor o que é o CDI. O que acontece é que na prática, os bancos, Itaú, Banco do Brasil, Santander, no fundo, no fundo, eles vivem pegando dinheiro emprestado um com o outro. Ai, Diego, mas por que eles pegam dinheiro emprestado? Eles já não são milionários, já não são ricos? Mais ou menos. Imagina que em um determinado dia, por algum motivo aleatório, muitas pessoas foram lá no Itaú e sacaram dinheiro do caixa eletrônico lá no Itaú. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas foram lá, sei lá, na caixa, e depositaram muito dinheiro na caixa, porque elas transferiram, né? Houve uma movimentação aí aleatória do mercado. Todo dia isso acontece, as pessoas sacam dinheiro das suas contas e depositam em outras. E aí, o Itaú, por algum motivo, acabou com o caixa negativo, porque muitas pessoas sacaram dinheiro de lá. Já a caixa, como ela teve muita gente depositando dinheiro lá, ela acabou com um saldo positivo. Olha só o que acontece. Nesse dia, o Banco Central tem um monte de regulamentação, e uma delas é que o banco não pode ficar lá com o caixa dele negativo. Se muita gente sacou dinheiro daquele banco, ele tem que arranjar dinheiro de algum lugar para cobrir a conta do banco, vamos dizer assim. Então, o que o Itaú vai lá e faz? Bate lá na caixa e fala, opa, eu vi que muita gente depositou dinheiro aí hoje, e eu queria fazer um empréstimo com você. É isso. O Itaú pede dinheiro emprestado para a caixa, para cobrir lá o rombo no caixa do Itaú, dos saques que tiveram no Itaú. Quando um banco pega dinheiro emprestado com outro, qual que é a taxa de juros que eles aplicam? Ou seja, quanto que é a rentabilidade que a caixa vai ganhar por emprestar o dinheiro para o Itaú? Eles chamam isso de CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário. Interbancário, entre bancos. É exatamente daí que surge o CDI. Então, você pode pensar, se o Itaú, quando ele pede dinheiro emprestado para os outros bancos, ele paga o CDI, opa, eu, se eu for emprestar dinheiro para o Itaú, se eu for emprestar dinheiro para o Nubank, eu também quero ganhar o CDI. Afinal de contas, a gente está aqui para isso, a gente quer ganhar também. Então, o CDI acabou virando uma métrica, uma referência, uma hacha de juros a ser aplicada quando a gente pega empréstimo em algum lugar. Ah, Diego, e você falou da Selic? O que a Selic tem a ver com isso tudo? A Selic também é outro indexador, só que é o governo que decide quanto vai ser a Selic. A Selic é os juros que o governo paga para quem empresta dinheiro para ele no Tesouro Direto, por exemplo. Tesouro Direto é um investimento do governo, do Brasil. O que acontece é que o CDI é atrelado, sim, à Selic. Como assim? A conta é a seguinte, o CDI vai ser sempre a Selic menos 0,1%. Nossa, Diego, eu não entendi nada, falou de número, já vou fechar o vídeo, tchau, matemática. Não, olha que fácil. Se a Selic estiver em 10,65, quanto que vai estar o CDI? 10,55. Entendeu? Nesse caso aqui, na verdade, a Selic está em 10,75 hoje, atualmente, e o CDI está em 10,65. Então, entendeu de onde é que veio esse CDI? É só uma referência de quanto que a gente vai ter de rendimento. Tá bom, Diego, eu entendi o que é o CDI, mas quanto de fato eu vou ganhar? O que é 100%? Por que 100% do CDI? Boa. Quando a gente fala de um rendimento, de um CDB ou de um LCI, etc., tem vários investimentos lá na prateleira dos investimentos da renda fixa, a gente pode ganhar o CDI mais ou menos do que o CDI. Então, quando a gente fala de 100% do CDI, significa que eu vou ganhar o CDI todo. 100% é exatamente igual ao CDI. Quando eu falo de 108% do CDI, por exemplo, a gente tem alguns investimentos que falam sobre isso, a gente vai ter um rendimento acima do CDI. Então, se o CDI estiver lá em 10% e eu tiver um rendimento de 108% do CDI, é só fazer a conta, né? É 108% de 10%, ou seja, isso aqui vai dar 10,8%. Você vê, é um juros maior. Mesma coisa se a gente tiver, sei lá, 90% ou 70% do CDI. A gente ganha menos do que o CDI. Por isso que a gente usa esses termos, né? 100% do CDI. Opa, já sei que eu vou ganhar o CDI completão ali, sem nenhum desconto. Então, vale a pena. Vamos lá para a tela do computador agora e entender como é que a gente calcula quanto é que a gente ganha por mês se a gente tiver uma taxa lá de CDI de 10,65%, que é o que a gente tem hoje. Vamos descobrir quanto é que rende, como é que a gente faz essa conta, caso o CDI mude no futuro. Aqui na tela, você está vendo o juros anual, o juros mensal aproximado, que eu vou ensinar como é que calcula, e o juros mensal oficial e quanto rende. Você está vendo essas informações aqui. Então, vamos lá. O juros anual é 0,1065. É o CDI. É exatamente 100% do CDI. Nesse caso aqui, eu sei que o CDI está 10,65% ao ano, por isso que é juros anual. Então, eu coloco aqui exatamente isso, 0,1065. É o meu valor. Ah, tá bom, Diego, mas o que é esse raio de juros mensal? Pensa o seguinte, se o meu dinheiro estiver lá rendendo 10,65% ao ano, é ao ano que ele rende. Mas eu quero saber por mês quanto é que vai estar lá pingando na minha conta, como se fosse um salário, né? Dado que geralmente os nossos gastos são mensais, é interessante a gente calcular quanto que o nosso rendimento vai dar por mês também. Então, como é que a gente faz essa conta inversa para saber qual que é o nosso juros mensal, dado que aqui eu só tenho o anual. Então, para fazer a conta dos juros mensal, aproximadamente, tá? Você vai pegar os juros, você vai pegar aqui, ó, os juros anual, que é esse valor aqui em cima, os 10,65, e você vai dividir por 12,5. Nossa, Diego, por que por 12,5? Porque, na verdade, seria por 12, né? 12 meses. Só que se você dividir por 12 meses, a conta não fica exata. Você vê que até, ó, o juros mensal oficial aqui mesmo, ó, que está calculado aqui embaixo, é isso aqui, ó. É 0,008469. Tipo, é um número todo quebradão. Então, para dar o número aqui aproximado, é uma conta fácil de fazer. Você pega lá os juros da Selic anual e divide por 12,5. E pronto, você já tem aqui os seus juros mensal, tá? Caso você quiser aplicar aqui, você vai pegar o quanto você tem de investimento e você vai multiplicar por esse valor. Ó, vai dar, vai dar aqui aproximadamente R$8,52. Ah, Diego, mas por que você falou aqui dos juros mensal oficial? O que é isso? Por que o outro não vale? Por que o outro é aproximado? Porque, na verdade, gente, a conta que a gente tem que fazer para descobrir os juros mensal, ela é mais cabulosa, tá? É uma conta meio doida aqui, que eu tenho até medo de mostrar para vocês se vocês irem embora, fugir, entrar no meio das cavernas, abrir um buraco no chão e se enterrar. Mas eu vou mostrar para vocês porque tem gente que gosta de saber. Então, ó, a conta que a gente faz é a seguinte. Eu vou até apagar aqui e fazer junto com vocês, tá? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer 1 mais o juros anual. Então, opa, deixa eu colocar o igual aqui. Então, ó, 1 mais o juros anual, que está aqui. Aí eu vou elevar isso daqui 1 dividido por 12. Nossa, como assim? Elevar já é uma coisa que ele nunca faz, né? A gente nunca eleva nada. Ele está elevando ainda por 1 dividido por 12, tipo, por uma fração. É, porque quando a gente eleva um número assim, na verdade, é como se a gente estivesse tirando a raiz dele, né? Raiz quadrada, raiz terceira. No caso aqui, a gente está tirando a raiz 12. Então, é como se fosse a raiz, só que em vez de ter a raiz quadrada com 2, vai ser a raiz quadrada com 1 12. É a raiz 12. Por que raiz 12? Porque pensa o seguinte, o nosso juros mensal, ele é acumulativo. Então, vamos supor, eu rendi 1% nesse mês, mais 1% no mês que vem, e esse dinheiro vai sendo todo multiplicado. Esse juros todo, ele vai multiplicando, porque é juros sobre juros. Uma vez que o dinheiro que está lá no mês passado, ele acumula com o dinheiro, né? Que juntou com os nossos juros do mês passado, para eu calcular os juros desse mês também. Então, assim, é meio confuso, mas se você estiver entendendo o que eu estou falando, é só você fazer isso que vai dar certo. Então, a conta oficial é essa. Você soma 1 no seu juros anual, eleva a 1 sobre 12, para ele poder fazer a conta inversa dessa multiplicação aí de 12 vezes, e depois você só subtrai aquele 1, porque no fundo, no fundo, a gente só usou esse 1 para poder fazer a conta, né? Para ele ir adicionando, senão ia dar um número bem pequenininho e não ia dar certo. Então, ó, se a gente fizer isso aqui, os juros vai dar 0,008469. Você lembra que os juros aqui em cima, ó, 0,0085, está bem aproximado com esse juros real oficial. Eu mostrei as duas maneiras de fazer a conta, caso você queira ser mais direto ao ponto, mais simples, pega lá os juros anual e divide por 12,5. Facinho. Se você quiser a conta certa, aí você usa essa conta toda, esse cálculo mirabolando que está aí, tá bom? Esse aqui foi mais um vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, curte, comenta aí embaixo, porque isso faz o YouTube engajar, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, já clica aí na tela, o próximo vídeo está te esperando para você aprender alguma coisa bem legal, tá bom? Tchau, tchau!